Todo concurso público tem um período de validade e dentro desse prazo podem surgir vagas excedentes. Mas um candidato não concordou com a forma com que essas vagas foram preenchidas e o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros decidiram que elas devem ser preenchidas de forma alternada entre candidatos da lista geral e deficientes. A reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência nos concursos públicos é garantida pela lei 8.112 de 1990, que destina 20% das vagas aos portadores de necessidades especiais. O respeito a essa regra é justamente a previsão no edital. Em 2004, Elinaldo passou no concurso para técnico judiciário aqui do Superior Tribunal de Justiça. Antes, ele passou por três anos aí de muita dedicação aos estudos. A aprovação veio através das cotas para pessoas com deficiência no concurso, né, Elinaldo? Que importância você dá? Você acha que se não fosse pelas cotas, talvez você não teria passado nesse concurso, não teria conseguido a aprovação? Com certeza seria bem mais complicado. Até porque a nota que eu tirei não foi uma nota ruim, mas não seria também uma nota suficiente para eu estar aqui hoje. Então, é muito importante existir essas cotas aí direcionadas às pessoas com deficiência. Aos 13 anos de idade, Elinaldo descobriu uma retinose pigmentar. Aos 16, começou a perder a visão de forma gradativa. Hoje, ele quase não enxerga. Tem apenas 5% da visão. Elinaldo se diz realizado profissionalmente. Fui muito bem recebido também, me dou super bem com meus colegas de trabalho. Mônica sonha com um funcionalismo público e está estudando para isso. Ela também tem problemas visuais e vai tentar uma vaga pela cota para pessoas com deficiência. No meu caso, sou deficiente visual, meu grau é altíssimo, então, num olho só. Então, quer dizer, eu acho que é correto, sim, concordo que haja. Tem que ter esse número. Pela lei, as vagas para as pessoas com deficiência devem estar previstas em edital, o que normalmente acontece. O problema é quando há vagas excedentes. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de um candidato a um concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele pedia para ser nomeado Oficial de Justiça do Estado. De acordo com o candidato, o edital previu preenchimento de cinco vagas, quatro para a lista geral e uma para a pessoa com deficiência. Só que foram convocados sete candidatos, sendo dois deficientes. E por isso, ele alegou que foi violada a proporção de 80% de vagas destinadas à lista geral. O problema é que os editais não tratam a respeito das vagas excedentes. E aí foi o grande problema desse mandado de segurança, justamente porque o candidato não encontrou no edital normatização a respeito. Durante o julgamento, o relator, ministro Humberto Martins, entendeu que o edital não estabelecia regras sobre a forma de preenchimento das vagas excedentes. E que a nomeação, de forma alternada, está em sintonia com o entendimento do STJ. Por isso, os ministros do STJ seguiram a jurisprudência do tribunal e negaram o recurso do candidato aprovado para o cargo de oficial de justiça no Estado de São Paulo.